Pode? Na vitória do Goiás sobre o Palmeiras, o Serra Dourada teve mais. Um jogo emocionante, cinco gols, um deles do novo artilheiro do campeonato. No confronto verde, diferença entre os tons e a mesma animação das torcidas. Técnicos também agitados, Vanderlei Luxemburgo, Hélio dos Anjos. O do Goiás tem um auxiliar na torcida. Ele dá palpite no esquema tático, pede para cruzar. Júlio César obedece e Alex Terra, o menor jogador em campo, um metro e sessenta e sete de altura, faz de cabeça. O torcedor agora está no papel dele, comemora. Se o negócio é cruzamento na área, Paulo Henrique faz o segundo do Goiás. O Palmeiras põe a bola no chão e Alex Mineiro, vinte e nove centímetros impedido, diminui a vantagem goiana. O oitavo gol do artilheiro do Brasileirão. No finalzinho do primeiro tempo, Jesse, de cabeça, empata o jogo. Dois a dois. Começo do segundo tempo. Enquanto o torcedor palmeirense quase desfalca a cabeleira, o do Goiás se benze. E dá certo. Diego Souza vacila. Romerito, dessa vez, cruza rasteiro. Melhor ainda para o baixinho Alex Terra. Marcos evita o quarto gol do time goiano. Nos últimos dois jogos, diante do Coritiba e do Vasco, o Goiás cedeu um empate no finalzinho. Dessa vez, foi diferente. Denilson, na área, demorou a chutar. Perdeu a chance, o jogo e a oportunidade de disputar a próxima partida. Foi expulso pelo árbitro Alício Pena Júnior, com o jogo já encerrado. Três a dois, Goiás. É a paz necessária que a gente estava precisando, cara. A gente estava sofrendo muito. Eu acho justo o resultado. O Goiás não teve ajuda de ninguém. Teve a colaboração nossa.